Bom dia, amigos que acompanham o Contabilidade TV. Tudo bem com vocês? Hoje também para resolver mais uma questão de exame de suficiência. Porém, antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo no canal. É muito fácil, é gratuito, com apenas um clique. Você tem acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis para estar se dando para o exame de suficiência e estar se dando bem na carreira de contador. Meu contato no Facebook aí é contabilidadeTV, facebook.com.br contabilidadeTV e o e-mail é contabilidadeTV.com. Pode estar adicionando no Facebook, pode estar mandando e-mail, galera. A questão de hoje aí é a questão 47, assunto é matemática financeira, que é na prova 1 do ano de 2012, de bacharel. Matemática financeira que tem sido um assunto muito requisitado no exame de suficiência e em concurso público. Então, eu decidi aqui fazer todas as questões para poder estar esclarecendo melhor. Afinal, tem sido muito pedido. 47. Uma sociedade empresária obteve em 1 de nove de 2011 um empréstimo de R$ 120 mil, com juros simples, de 12% ao ano. Os juros serão pagos semestralmente. O valor registrado em despesa financeira até 31 de 12 de 2011 é D. Aí tem 4 alternativas, vai deletrar a letra D de dado, temos que encontrar a alternativa correta. Então, a questão é de juros simples, vamos estar resolvendo ela aí no Excel. Bom, galera, já aqui no Excel, vamos estar resolvendo a questão aí juntos. Coloquei o enunciado do lado esquerdo, do lado direito a gente vai estar fazendo a solução aqui. Você pode estar usando aí a sua calculadora, né? Até porque no exame de suficiência você vai poder usar a calculadora. E na sua casa você pode estar treinando no papel, enfim. O importante é estar com o conceito na cabeça. O primeiro passo que a gente tem que fazer aqui é estar vendo qual é a despesa de juros anual. Como que a gente sabe isso? A despesa de juros anual é a seguinte, ele fala que o empréstimo foi de R$ 120 mil, com juros simples de 12% ao ano. Então, a despesa de juros anual vai ser R$ 120 mil vezes 12%. Isso aqui é a nossa despesa de juros anual, que é R$ 14.400. Porém, ele quer saber aí a despesa de juros do período de 1 de nove de 2011 até 31 de 12 de 2011. Isso aí dá quatro meses, né? Porque é setembro, outubro, novembro, dezembro. Dá quatro meses. Como que a gente vai descobrir, então, a despesa de juros de quatro meses? A gente tem que primeiro aqui dividir a despesa anual de R$ 14.400. Dividido por 12, a gente vai encontrar a mensal. Então, a gente tem despesa de juros mensal de R$ 1.200 e a anual é de R$ 14.400. Sendo assim, quatro meses vai dar quanto? Se a gente gasta de juros por mês R$ 1.200, durante quatro meses a gente vai gastar R$ 1.200 vezes quatro meses, R$ 4.800. Sendo assim, a despesa de juros nossa é de R$ 4.800, portanto, gabarito letra A. Se ficou alguma dúvida, peço que envie um e-mail para contabilidadetv.com, vou ter o maior prazer em respondê-las. Também peço que vocês cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo no canal. É bem fácil e é gratuito, com apenas um clique. Você tem acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis para estar estudando pesado de deficiência e estar se dando bem aí na vida. Muito obrigado a quem acompanha o canal e até a próxima. Sucesso é na carreira de contador. Um abraço. Valeu.